Aqui tio Loi, essa daqui ó, é a sucuri que eu peguei, ó aqui ó, a sucuri aqui ó Eu não tenho medo de cobra não, viu? Vou guardar ela pra o senhor pegar, viu? O Mauro, o Mauro pegar, esquecer o valente aqui ó Nossa, mordeu ela Boa né? Boa 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 Opa, Ocupine! Peguei aqui! Viu, vinha? Viu! Mas depois não... O outro tem que ver a cabela, que ela mordiu. Não tem contra a cobra. Agora você não vai morrer mesmo. Não vai morrer mesmo. Não vai morrer mesmo.